Galera, que trailer que rolou de Kingdom Hearts 3, que jeito de fazer o trailer final, que não teve um jogo de palavras, teve gente que achou que ia ser final de Final Fantasy, mas não, foi final de Final Battle E além da Final Battle a gente teve muita cena, então vamos partir logo pra análise que esse vídeo vai ficar monstruoso, chega mais Fala galera, Caio aqui desenhando pra vocês mais um vídeo, como sempre vamos analisar o trailer não de forma que ele foi cronologicamente apresentado, mas sim vamos pegar os momentos que melhores se encaixam Vamos começar pelas cenas de gameplay, geralmente aqui em Kingdom Hearts 3 essas cenas que a gente tem de gameplay, principalmente de mundos que já foram apresentados, são cenas filler São cenas que não tem muita importância pro trailer ou não apresentam nada de novo, mas esse não é o caso no Final Battle trailer Aqui nós vemos algumas passagens do Sora usando armas novas, summons e muito mais, então vamos ver o que tá acontecendo Primeiramente podemos ver que o Sora possui o Stitch como um novo summon, nós já tínhamos visto uma screenshot dele antes do trailer sair, mas aqui a gente pode ver ele em ação Ele parece conjurar pontos no mapa, que são ligados em um plano e então realizam o ataque de choque Infelizmente essa parte do trailer é bem rápida, mas eu não me surpreenderia se a gente pudesse botar os pontos do Stitch que fazem o plano E depois a gente conseguir fechar esse ataque, algo similar ao que a gente fez com o Wrecked Half No trailer nós também temos uma nova Keyblade Nas imagens, Sora já está usando a segunda forma da Keyblade, chamada de Frying Pan, onde ela vira uma gigantesca panela Por ela ser tão grande, a hitbox dessa Keyblade transformada deve ser enorme e provavelmente o maior ponto da transformação Apesar de já começarmos esse clipe com a Keyblade sendo transformada Aliás, parece que o Sora pegou umas habilidades emprestadas do Noctis, né? E que ele conjura como se fosse uma espécie de Armager só de talheres, assim Mas enfim, se a gente pausar no início, a gente pode ver Keyblade em sua forma original Ela tem o corpo feito no formato da Torre Eiffel, guardas feitas de garrafas e a ponta feita de um chapéu de chefe, junto com o símbolo do Ratatouille Aliás, acho que nem preciso dizer que provavelmente essa Keyblade vai ser obtida lá naqueles minigames do Ratatouille em Tolestal, né? Já que a gente falou de minigames, logo em seguida a gente vê alguns deles, usando esses Heartless que parecem pudins Apesar dos Heartless terem a mesma aparência nas três partes que eles aparecem, a mecânica dos minigames é diferente Primeiro vemos esse na loja de brinquedos do mundo de Toy Story Aqui, parece que temos que coletar os Heartless no caminho e acabar empilhando eles É capaz de quanto maior for a pilha, mais difícil seja de andar por aí sem fazer eles caírem Em seguida, partimos pra Port Royal Aqui o minigame já tem uma pegada de tiro ao alvo Vemos quatro canhões na superfície onde o Sora está E em frente, temos quatro Heartless comuns e um gordo carregando um melão atrás Tudo indica que vamos ter que correr e alternar entre esses canhões pra conseguir atirar nos Heartless Como o Grand está lá atrás e ele anda, ele deve valer mais pontos, já que vamos ter que precisar limpar os que estão na frente primeiro Além de contar com o tempo de deslocamento dele Por último, vemos os Heartless pudim em São Francisco Aqui a mecânica do minigame é meio difícil dizer, mas se eu fosse chutar, eu diria que deve envolver fazer o Sora pular entre edifícios sem cair Já que vemos ele realizar um super pulo ao pisar em cima de um dos pudins Provavelmente terão mais pudins em outros edifícios pra ele poder chegar No trailer japonês a cena é um pouquinho diferente E aqui a gente pode ver que além dos pudins, vão ser também um que parecem ser canhões Que devem lançar o Sora numa direção específica Apesar de já ter visto três minigames, o trailer apresenta ainda mais um Vamos ver o Sora no mundo do Enrolados E aqui ele está dançando com as pessoas aleatórias da rua Aquele bando de personagem não podia ser só NPC, né Nomura? Você tem que botar um minigame, tem que ter a função de minigame pra um personagem Todo mundo que nem tipo, olha como é que essa cidade está viva Que não sei o que, nada Aquele ali tem aqui um propósito, aquele ali é um minigame Apenas Esse jogo vai ser um saco de platinar, cara Com uma pinca de minigame que tem, mas enfim Aqui vemos que o Sora pode realizar alguns movimentos de dança Indicados pelo menu de comandos Além disso, o Sora precisa seguir o caminho indicado pelas luzes do chão É possível que tenhamos que ficar trocando de parceiro de dança Enquanto andamos pelo caminho Já que vemos essa monça aqui, bem no meio de uma das luzes É notável também que o Sora pode realizar movimentos com objetos Como esse barril aqui Ainda falando do gameplay, a gente vê alguns Heartless que são bem diferentes E merecem destaque por parecerem inimigos formidáveis Primeiramente, vemos essa espécie de carruagem bizarra Que possui torres no lugar dos vagões O bichão parece ser bem rápido Já que ele chega a alcançar o Sora sem dificuldade E também tem uma força notável Já que ele chega a isolar o pobre do menino Aliás, olha aqui Blade do Frozen ali Tá bem bonita na forma normal dela, hein Parece o castelo que a Elsa fez Mas enfim, a gente já falou dela numa outra análise Outro Heartless de destaque fica no mundo do Piratas do Caribe Aqui vemos Sora dando um dive no mar E lá no fundo somos recebidos por esse Heartless peixe abissal O bicho é enorme E pelo Sora estar mais lento debaixo d'água Parece que vai ser um inimigo bem bacana da gente enfrentar Eu particularmente tenho um grande nervoso por esses monstros do fundo do mar Então esse rato esmecheu um pouco comigo Também são mostrados alguns inimigos do mundo do monstro SA E Sora parece estar usando um mecha Meio que similar ao que vimos em Toy Story Dito isso, os inimigos não apresentam nenhuma mecânica digna de nota Mas ainda em monstro SA Nós vemos um inimigo que realmente iria conseguir tirar a energia dos gritos das crianças Ele é uma espécie de gosma gigante e parece possuir vários membros distribuídos pelo cenário E também é uma extensão em forma de asa Além disso, vemos cair vários outros inimigos menores que dão um splash no chão Por fim a gente parte pro Enrolados e aqui nós vemos um Heartless que chega a ser colossal Vemos só ele escalando a torre e lá no topo ele consegue ter uma visão da aberração que é esse bicho Ele parece ser um Heartless meio que de uma forma druídica Ele tem cascos de madeira e folhas Ele também parece ser capaz de voar Já que vemos o nosso garoto dando um bal nele E quando ele se afasta, vemos que ele não é tão grande assim Já que o corpo dele é similar a uma serpente Então ele teria que estar voando pra estar naquela altura ali né Esse bicho também parece jogar frutas explosivas E também fazer raízes crescerem do chão Parece que vai ser uma fight bem bacana A gente subindo pela torre pra gente conseguir pegar a altura Pra alcançar e bater nesse Heartless aí Bom, esses foram todos inimigos novos de grande destaque no trailer A gente até chega a ver um trechinho da luta do Sora com aquela pancada de inimigo E lá tem um gigante, mas a mecânica dele ali não parece ser de grande nota A gente também vê uma luta contra o David Jones E aqui Sora parece realizar um combo que termina com um ataque que conjura a água Dito isso, eu guardei o melhor pro final Já que a gente finalmente tem a confirmação em forma de gameplay De que o Rico é um personagem jogável Todo mundo suspeitava que isso ia acontecer né Mas é bom a gente ver finalmente uma confirmação visual disso acontecendo Dito isso, as cenas que lhe aparecem são bem curtinhas Vamos lá A parte do gameplay mostra o Rico no Realm of Darkness lutando com uma pilha de Heartless No início da cena, vemos ele realizando a magia Dark Firaga Que solta várias pequenas bolas de fogo no inimigo Depois disso, ele dá uma breve avançada e usa um ataque aéreo giratório No trailer japonês, esse ataque giratório é um pouco mais eficiente Já que ele usa no meio de um monte de Heartless Aqui também, ao invés do Dark Firaga Rico realiza umas sequências de Tandaga E é isso, é só isso que a gente teve de Rico jogável por enquanto Beleza, então vamos passar pra cenas de história que foram mostradas durante o trailer Tem muita coisa pra gente falar aqui Vamos tentar montar mais ou menos a ordem cronológica da cena Já que o trailer fica com mania de ficar pulando pra uma cena que é obviamente lá do final E voltar pra uma cena já que é mais pro início Vamos tentar falar delas de uma forma um pouco mais cronológica Nós vemos uma cena rápida da Aqua sendo consumida pelas trevas Essa cena já pode indicar pra gente que a tal que a gente chamava de Aquanorte Na verdade não é Aquanorte E sim somente a Aqua que foi entregue às trevas Como já muita gente suspeitava Vemos várias cenas rápidas em Twilight Sound Uma onde Saix conversa com Leia Dizendo que ele achou um novo propósito A outra já parte pro Ransom The Wise Que tá vivão e intacto Conversando com o Zerranoth Heartless Os dois se lamentam sobre as vítimas que houveram Por causa das experiências do Ransom Resta a gente saber como que o Ransom The Wise ficou vivo né Depois do final do 2 Não tem nenhum indício disso no trailer Então a gente vai ter que descobrir durante o jogo Em seguida eu gostaria de falar de duas cenas com o Yogi e o Zerranoth Que eu achei bem interessante A primeira no mundo do Toy Story Apesar de Sora dar um ataque Parece que o Yogi e o Zerranoth meio que dá um conselho pro Sora Dizendo pra ele achar os corações que estão ligados a ele Bom, tarefão difícil hein Zerrazinho Tem um time inteiro ligado no coração do Sora Mas bem, a outra cena já é nessas ruas que parecem ser em San Francisco Aqui ele fala novamente com o Sora de uma forma bem amigável Uma espécie de conselho Dizendo que há um preço grande pra carregar Tanto poder imprudentemente Ele termina indo embora pacificamente Dizendo que Sora não tem salvação Tem sim irmão, qual é? Fica na sua Mas enfim, eu só achei intrigante o jeito que ele tá falando com Sora Meio que diferente do que eu esperava que ia ser A gente tem um clipe rapidinho do Vanitas se encontrando com o Sora lá no monstro SA A gente já tinha visto o Vanitas aparecer no mundo em outro trailer Mas aqui o maluco tá mais brabo Ele usa a Keyblade em uma tentativa de puxar o coração do Ventus de dentro do Sora Provavelmente nosso molequeu não vai deixar isso acontecer E a gente vai ter uma luta ali com o Vanitas logo depois desse acontecimento Nós temos algumas cenas interessantes com o Leia A primeira, ele tá conversando com a Kyrie Que inclusive ainda não tá com a sua aparência nova do Kingdom Hearts 3 A cena do 2 A que parece essa cena é referente ao treinamento da Kyrie Já que ela fala com o Leia como se ela fosse confrontar ele depois E a frase que ela diz é exatamente a mesma frase que a Xion falou pro Axel Isso triga a memória da Xion na cabeça do Leia E ele acaba vendo a Kyrie como ela A próxima cena do Leia também provavelmente envolve a Xion Aqui ele aparece indagado sobre uma pessoa que está na frente dele E aí, uma pessoa encapuzada aparece E ela tá usando a Kingdom Key E quem a gente sabe que usa a Kingdom Key? É, isso mesmo Ó, o Sora Não, não, peraí, foi bom, foi bom A gente sabe que é o Roxas, né? Não, não, também não Quer dizer, tecnicamente ele também usa a Kingdom Key Mas o clipe que a gente viu ele aparecer Ele tá usando aquele combo da Wolf Keeper e da Umblívio Então só resta ela, a mais fedida da galera A Xion E também dá pra ver que o rosto é um rosto feminino, vai Depois de tanto tempo o fã não esperando pra ela aparecer Ela tá aí Mas uma coisa tem que ser dita aqui Provavelmente a Xion que a gente tá vendo Que a gente for ver no Kingdom Hearts 3 Se aquele for mesmo a Xion Não vai ser a mesma Xion que a gente tá acostumado A Xion que a gente viu no Days Provavelmente ela deve ser uma nova criação Uma nova Xion que a gente tá vendo ali Enfim, o pobre do Leia termina sendo combado Por aquele ataque muito maneiro que o Zeminas usa No final do Kingdom Hearts 2 Uma outra cena mostra a organização reunida E Xion está falando com uma figura que ainda não foi revelada A figura é obviamente masculina e alta Pelo diálogo de Xion, podemos confirmar que essa figura já foi da organização antes Saiu por algum motivo, mas foi convidada a voltar Ao mesmo tempo, essa figura tem o objetivo de pegar o último vessel Beleza, vamos especular um pouco sobre quem essa figura pode ser Uma pessoa que acabou sendo destruída por estar querendo fazer merda com a organização Foi o Vexen É vale lembrar que foi o Vexen que criou o Rico Replica Que a gente vê logo depois no trailer Então pode ser que ele voltou de alguma forma Não vai ser a primeira e também não vai ser a última vez que a gente vê alguém voltando do nada Vide o Ansem the Wise que a gente acabou de falar Dessa vez aqui, talvez ele teria com um propósito Esse último vessel que eles falam aqui Seja na verdade o Rico Replica E ele tenha feito ele pra esse propósito do Zerranort Já que falamos do Rico Replica, vamos pra cena onde ele aparece Vemos ele e o Rico lutando Enquanto o Zerranort Heartless fica ali atrás só observando É vale notar que dessa vez Os olhos do Rico Replica são amarelos Então pode ser que a gente pensou demais Naquela parada do Data Rico Ou o Rico do passado Naquela cena onde a gente vê Uma forma do Rico mais jovem conversando com Sora Pelo fato de ambos terem os olhos amarelos Podem ser que sejam a mesma pessoa Só que aqui ele tá sem o casaco da organização É vale notar que o Zerranort Heartless também tá sem o casaco Talvez reforçando essa nossa teoria De qualquer forma, se tudo que a gente falou aqui bater Quer dizer que o Vexen vai falhar na sua missão Já que o Rico Replica aparece de boas Com olhos bonitinhos lá em Destiny Islands Com o Rico em outro trailer A gente vê o Rico Replica ainda com olhos amarelos Mais uma vez no trailer Na então chamada Final Battle Pelo fato dele ainda estar pistola aqui Isso me leva a crer Que a cena em Destiny Islands É depois dessa batalha Mas eu tô me adiantando Vamos falar da cena Da batalha em si Que aliás É uma das cenas mais tristes de Kingdom Hearts Mesmo de ter visto só um petrechinho dela aqui no trailer Aqui a gente vê que cada um dos amigos do Sora Vai sendo derrotado Donald defende um raio de energia enorme E desmaia Leia e Kari são levados pelos Heartless Logo antes do mesmo acontecer Com Mickey e Donald e Pateta E assim Eles parecem ir pra escuridão A mesma onda de Heartless Vai em direção ao Sora Mas o nosso garotão Rico Chega pra proteger o seu amigo Em um outro trailer Rico tinha dito que agora Ele consegue lutar contra as trevas Com Mickey completando Ao dizer que agora Ele achou a força Pra proteger as coisas que importam E nós vemos isso sendo realizado Justamente aqui Onde o Rico protege Sora da escuridão Ele termina dizendo que sabe Que Sora não acredita Em alguma coisa que foi falada no trailer E assim O trailer corta para uma imagem de Sora Gritando em desespero Pesado É justo pensar que essa cena É logo depois da cena do Rico Já que em ambas O Sora tá ajoelhado É bem provável que esse grito Seja referente a Sora perceber Que todos os seus amigos se foram E que agora Ele estaria sozinho A gente viu num trailer de cinema Que rolou há pouco tempo atrás Uma cena onde Sora Começa a se lamentar Dizendo que ele só chegou Onde ele tá agora Por causa dos amigos dele E que ele não poderia fazer isso sozinho Pode ser que essa cena Seja exatamente antes Do Rico entrar na frente E dizer que ele Não acredita nisso Que Sora não acredita No que ele acabou de dizer É validíssimo a gente notar Que as cenas do tabuleiro Do Zerra Norte Mostraram a peça Que indica o Sora Sozinho Cercado por essas peças Das trevas O que quer dizer Que todos os fãs do Zerra Norte Se concretizaram Até esse momento do jogo O ventos também aparece Na cena de batalha Mas aqui Parece que ele ainda Tá desacordado Então galera Trouxe ele lá Daquela sala E ele ainda Não conseguiu acordar Bem Vemos uma cena Onde Tirity Conversa com o Sora A frase dele Onde pergunta a Sora Se ele ainda Não aprendeu A como restaurar O coração de alguém Depois dele ter sido perdido Junto com o fato De sempre vermos o Sora Nesse mundo Sozinho Me faz que isso Seja depois da batalha Aqui Sora deve procurar Como resgatar seus amigos E Tirity parece Estar ali pra ajudar Talvez aquela cena Do Sora correndo Atrás de várias imagens Dele mesmo Seja uma forma de treino Pra que ele possa conseguir O que ele quer fazer E como eu havia dito antes Eu também creio Que a cena em Desseling Islands Num outro trailer Seja depois Que Sora tenha conseguido Recuperar seus amigos Já que não somente Vemos todo mundo a salvo Mas também o rico réplica Que estava junto Do lado da escuridão Naquela batalha Então das duas uma Ou ele foi salvo E depois foi pras trevas de novo Ou essa cena É realmente depois E eu tô apostando na segunda O trailer termina Com uma cena Extremamente enigmática Nós vemos a reunião De mais 12 indivíduos Com trajes Nunca vistos antes Em um lugar Que também A gente nunca viu A voz do Zerranort Fica ao fundo Enquanto Esses seres Se reúnem Em um circo Dizendo Uma vez O lugar de poder De todos os Keyblade Wilders Aqui Eu e meus outros Eus Podem ser um Em Skala Um junto com o Zerranort Só se tivesse algum dedo Do Master of Masters Aí no meio Complicado Mas quero ver a opinião De vocês aí nos comentários Sobre o lugar No Reddit Uma pessoa achou Seminaridades Das estruturas De Starry to Heaven Com as estruturas Quebradas no meio De Keyblade Graveyard Pode ser então Uma strike Ou alguma coisa assim Mas no link Que o arrombado Fez de Kingdom Hearts 3 Ele mostrou as primeiras cenas Quando você inicia o jogo Lá A gente pode ver O Zerranort E o bendito jogo De xadrez dele Mas antes disso Temos uma cena panorâmica Que mostra o lugar E é esse mesmo lugar Aqui do trailer Skala Ed Caelum Então o contrário Do que todo mundo pensava Essas cenas Que a gente vê O Zerranort Jovem Jogando xadrez E até possivelmente A cena que ele joga Com o Erocos Não se passavam Em Land of Departure Mas sim Nessa nova cidade aqui Resta ver Se ela tem alguma ligação Com Land of Departure Ou até Day Breakdown Vai saber né Ou se ela é uma coisa Completamente nova Molecado E isso foram as coisas Que eu mais Achei de destaque A gente falar aqui Nessa análise Do último trailer De Kingdom Hearts 3 Espero que vocês tenham gostado Se sim Não esquece de deixar aqui Do like Se inscreve aí no canal Porque apesar de não ter Mais trailer de Kingdom Hearts Provavelmente né Sabe sei lá O que o Kingdom Hearts faz A gente também vai ter Conteúdo quando o jogo sair E também um preparatório Se liga no que eu tô falando Janeiro aí tem coisa boa Vou ficando por aqui Caio trazendo vocês Mais um vídeo Valeu um abraço E até mais E até mais